E aí meu patrão, beleza? Tudo certo aí? Tudo chique, bacana, tudo 100%? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, que vamos tá fazendo uma carguinha aqui num hospital e levar em outro hospital. É, aqui a gente tá num hospital aí, ó. Cara do céu, tem muito carro, muito complicado de entrar aqui, bem apertado. Perigoso de bater em outro carro, assim, bem complicado. Mas, vamos carregar umas caixarias ali, eu vou tentar mostrar pra vocês aí, porque as pessoas aqui são meio charoco pra deixar fumar, beleza? Então, gurizada, eu voltei com vocês aí, tive que parar aí rapidão, porque eles vieram ali falar com a gente ali pra colocar o caminhão um pouco pra frente, porque tava numa vaga ali, daí não podia. Daí, hoje a gente teve que até se arrumar pra vir aqui, cara. Aí, teve que colocar calça, tênis aí, né, que não pode vir de chinelo de dedo, infelizmente, porque eu gosto de andar de chinelo de dedo, shortão. E também que agora o tempo tá frio, mas é uma promissão deles, que você tem que entrar de tênis e de calça comprida, né? Daí, a gente se arrumou, agora a gente já tá aqui, ó. Aí, ó, deixa eu tentar... Aí, ó. É, deu, agora não tá pegando nenhum. Aí, deu. É, a gente tá esperando agora ali. O pai foi lá ver as caixas erradas pra trazer aqui. E eu tô só na guarda aqui pra poder tá carregando aí a merceguinha. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês aí, pessoal, quando a gente estiver carregando aí. Daí, quando a gente já for descarregar, o pessoal daqui é meio xarope, pessoal, pra deixar entrar eu aqui. E ainda com a questão de tá gravando, né? Não gosta muito, mas... É isso aí, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilha com seus amigos aí pra tá me ajudando a chegar lá nos 600 inscritos. A gente já tá nos 578. Já tamo quase nos 580. Agora é só o motivo de acelerar o carrão na pista, né? Tem que colocar até a máscara aqui no pod. Fica essa máscara que eu tirei rapidinho, porque não tem ninguém aqui. E pra poder falar com vocês. Mas já volto aí, beleza, pessoal? De bom. Exato, tamo aqui dentro do hospital. Acabamos de fazer uma carguinha aí, ó. No carrinho. Então, agora já vamos levar pra Mercedes e voltar a fazer outra carguinha. Daí, quando a gente chegar lá na Mercedes, eu mostro pra vocês, beleza? Curizada aí, ó. Já traz mais uma carguinha aí. Olha o pai tá lá, gente. Tanto tudo agora. Mais uma caixaria. Mais caixaria lá. Mais aqui. Uma mala. E tem mais coisa lá pra dentro ainda. Daí, a gente, quando terminar de buscar todas, eu volto com vocês aí, mostrando como que ficou. E como que a gente vai levar lá pro outro hospital positivado. Valeu! Então, gurizada, é assim que ficou a carguinha, ó. Tem bastante caixaria lá pra trás. É... Poltronas, mais caixaria aqui. Gurizada, é desse jeito que ficou aí, ó. As poltronas, umas caixas aqui, mais... A caixaria lá pra trás, as caixaria lá pra trás também. E agora a gente vamos começar a descarregar aqui num outro hospital, beleza? Já mostro pra vocês. Jurizada, serviço concluído com sucesso, graças a Deus. Agora é só motivo de acelerar pra o QTH. E bora! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilha com os teus amigos aí, pra... O canal tá crescendo aí, cada dia mais, né? Muito obrigado. E Deus que os anotude, bom! É, gurizada, eu voltei com vocês aí, tinha acabado o vídeo, mas... Estamos voltando aí agora. Já tá de noite, e olha o trânsito que tá, cara. Curitiba, tá? Fródi, hein? Olha, tá tudo parado, sei lá, faz já uma hora que nós estamos aí. Olha, quem deram um dia poder comprar esse aí pra crush, né? Pai, por que você não comprou pra mãe isso aí? Não. Por que você não comprou essas cores pra mãe? É, pessoal, tem que acelerar. O pai devia comprar pra mãe, meu senhor, dessa aí. Deixa eu ver, isso aqui é da ilusão. Opa, olha só, gurizada. Olha. Já volto pra vocês. É, gurizada, o pai não conseguiu comprar ali, ele só tinha pra 50, e daí, pai... E a moça também subiu lá pra cima, e daí o sinal abriu. Não deu tempo de nós comprar, mas pra frente nós compras. Outra aí. Também acho que a mãe ia brigar com o pai aí, o que você tá me agradando? Agora, pessoal, começou a andar também aí, um pouco o trânsito. Olha. É, gurizada. Verdunha. Vamos passar ali pra comprar um lanchozinho pra mim? O que você acha, pai? Não é nem assim, mas... Você tá com fome, tem que comer, né? Opa! Isso aí, hein? Olha, gurizada. Queria mandar um abraço aí pro Opala Black. Sempre tá comentando aí nos vídeos. Eu respondo, tô respondendo sempre ele, respondendo todos aí. Mas a gente sempre tá comentando aí, só qualificar. Sempre tá comentando nos vídeos aí, bastante comentário da hora. Então manda um abração pra ele aí. Olá. Quando a gente chegar lá no posto, eu volto com vocês positivados, valeu! Gurizada, estamos indo lá pro posto agora. E no meio do caminho agora aconteceu um acidente ali, ó. Quando tem até bombeiro, ó. Não sei se tá pegando fogo, alguma coisa. Pode estar pegando. Ali, ó. Tá ali na frente. Ah, eu não tô indo na frente bem agora. Deixa eu ver se eu não consegui filmar. Ali, ó. Olha lá. Olha ali, ó. Nossa, a mulher da moto bateu no carro. Nossa, a mulher da moto bateu no carro. Que pena. Tomara que esteja tudo bem com ela. Mas vamos acelerar ali, pessoal, pra poder chegar lá no posto. Pra nós poder ficar comendo. Por isso, então, que tava parado o trânsito. A pessoa para pra ficar olhando ali, né? Beleza? Porque eu já volto com vocês aí. Chegamos, gurizada. Aí, ó. Agora vamos comprar um pastelzinho ali. Pra gente levar pra casa. Né? Pra poder estar comendo. E já volto vocês quando a gente tiver com pastel indo pra casa. Beleza? Valeu. Então, gurizada. Pastelzinho pegado. Agora é só acelerar pro KTH que a gente já tá chegando. Olha que carretão lindo ali, ó. Olha o Pedra Barrão. Positividade. Olha. Esse aí sim, hein? Olha aquele ali. Internacional, né? Não, não. Esse é um Volvo. Nossa, tá bom. LS. Volvo 400. 400. 4. Esse aí tá bonito, hein? Eu achei que bacana. Então, gurizada. Espero que tenham gostado do vídeo, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me segue no Instagram, que é yt.gustavohenrique. Tá aparecendo aí na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? Compartilha com teus amigos aí pra ele tá me ajudando a chegar logo nos 600 inscritos. Aí. Deus gostou de tudo de pão. Tchau.